Eu sou da trupe, da trupe ralé, eu sou do morro e da esperança Clã nordestino de infinita fé, matulão na roda de dança Nos bares, na esquina do cabaré, na zona norte da cidade Na cama pronta da negra mulher, a minha eterna majestade, majestade E só quem sabe do peso desse bala, eu indo e vindo pro trabalho, é quem pode resmungar, rapaz Com bicharia que não paga o que comer, dá pro almoço e às vezes sobra pro jantar Com bicharia que não paga o que comer, dá pro almoço e às vezes sobra pro jantar Vou pra floresta na segunda-feira, eu vou pra feira Pesca meu peixe na sujeira da ribeira Marcando a volta com cuidado pra não dar bandeira Se corro a semana inteira é por ter medo da polícia Medo da polícia Corro com medo da polícia Medo da polícia A justiça de velho e omissa cegou, mesmo com as lentes turvas enxergo A comunidade da periferia alvejada, se alguém escapa da morte Só volta pro jogo se tiver com a arma Quando a luz não acende, o escuro acalma Cuidado com a rua, aí rapaz Cuidado com a rua, aí malão Cuidado Medo da polícia Medo da polícia Medo da polícia Medo da polícia Rasga-lhe Medo da polícia Medo da polícia Medo da polícia De tudo já fiz por amor Por amor Me entreguei em lugares impróprios Já usei e abusei da sorte Por amor Driblei até a morte Por amor Eu já chorei calada pra não revidar Eu já engoli sapo sem extrapolar De tudo já fiz por amor Por amor Eu me dou com exclusividade Eu me escondo de toda cidade Eu mergulho na minha verdade Por amor Por amor Eu já entrei em guerra desarmada sim Só pra ter um pouquinho de ti Entregar sem medo e sem pudor Aprendi Aprendi Que por amor Tudo vale a pena Se não se escancar O teatro entra em cena Mas o que importa é o amor Aprendi Que por amor Tudo vale a pena Se não se escancar O teatro entra em cena Mas o que importa é o amor Mas o que importa é o amor Tudo por amor Tudo por amor Tudo por amor Por amor Eu já entrei em guerra desarmada sim Só pra ter um pouquinho de ti Me entregar sem medo e sem pudor Aprendi Que por amor Tudo vale a pena Se não se escancar O teatro entra em cena Mas o que importa é o amor Mas o que importa é o amor Aprendi Que por amor Tudo vale a pena Se não se escancar O teatro entra em cena Mas o que importa é o amor Tudo por 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 amor